Oi, tudo bom? Meu nome é Kelsen e eu sou coordenadora da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama e vim contar um pouco para vocês do projeto que a gente está submetendo para o segundo desafio de acesso à justiça do Matos Filho. A Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama é uma entidade que é ligada à Faculdade de Direito da USP, é uma extensão universitária, então além de ter um caráter pedagógico de introduzir os alunos da Faculdade de Direito nos temas que são caros em direitos humanos, nós também temos uma função para fora, colocar a universidade à disposição da produção de conhecimento, mas também da atuação junto aos movimentos sociais. Desde 2009, nosso tema de atuação é a população em estação de rua. Em 2020, a Clínica foi eleita para o Comitê Municipal de Políticas Públicas para a População em Estação de Rua, o Comitê Papi Rua, numa votação histórica que envolveu diversas entidades para o mandato de 2020 e 2022. Nossa primeira tarefa foi enfrentar a pandemia de coronavírus. O que a gente percebeu era que existe uma dificuldade muito grande de tomar conhecimento das proporções das violações de direitos humanos em tempos de pandemia para essa população, porque nós temos pouquíssimos dados sobre essa população produzidas tanto no nível municipal como no nível nacional. Existe uma dificuldade muito grande também para que as pessoas que acompanham o Comitê e a sociedade civil em geral pudessem acompanhar quais estavam sendo as iniciativas para conter a contaminação e os impactos do vírus para essa população. Foi nesse cenário que a Clínica iniciou o monitoramento das ações do poder público para a população em Estação de Rua na época da pandemia. Esse é o nosso projeto para o segundo desafio de acesso à justiça do Mato Filho, implementação de um observatório de Covid e Pop Rua, onde, com o auxílio dos nossos parceiros, das lideranças do movimento, nós possamos sistematizar informações, produzir dados e assessorar as lideranças do movimento na sua incidência junto ao poder público e ao legislativo e também ao judiciário nas ações que envolvam políticas públicas para a população em Estação de Rua durante a pandemia. Além de reconhecer a vulnerabilidade especial da população em Estação de Rua em frente à pandemia, o prêmio do desafio ajudaria a Clínica a se manter nesses espaços, contribuindo para a formulação de políticas públicas e fortalecimento das lideranças que estão na linha de frente na disputa contra o impacto desigual da pandemia para algumas populações vulneráveis.